Oh, presta atenção! Bora, meu filho, vamo! Vem, menino! Ai, a mamãe vai fazer compras, filhinho. Agora é só esperar o papai mandar o dinheiro. Deixa eu pegar pra ele. Marcelo? Oi, Nayane. O que você quer? Ai, Marcelo, cadê o dinheiro da minha sanduíche? Eu já depositei. Você não manda não, eu acabei de olhar aqui. Depositei sim, pode olhar de novo. Marcelo, eu não sou sonsa, você não mandou nada. Eu mandei sim, olha de novo. Tá, Marcelo, tchau. E não grita comigo não, que você não é meu pai. Mandou mesmo, filho? A gente vai fazer compras, vamos. Olha esse macacão. O que você acha? Oi, boa tarde. Gostaria de ir. É lindo, né, filho? A mamãe vai ficar linda. Você quer saber o preço? Não, obrigada. É meu ex-marido que tá pagando a pressão do meu filho, sabe? Aqui, ó. Essa blusinha também, perfeita. Cada dessa é 50. Moça, eu não quero saber valor, obrigada. Pode deixar que meu ex-marido tá pagando. Filho, o que você acha? Pega pra mamãe, vai. Pronto, só porque caiu aí pra ser minha também. Segura. Essa aqui. Ai, eu quero o verde. A gente também tem cosméticos aqui. Filho, o que você acha desse aqui? Você quer olhar? Cosméticos, sim. Segura pra mamãe, segura. Vamos olhar cosméticos, vamos. Aonde aqui? É. Eu quero esse rímel. Toma. Ai, esse aqui também, porque parece que a marca é boa. Mãe, eu gostava. Ai, filho, depois a mamãe compra. A mamãe tá fazendo compras com o dinheiro da sua pensão. Ainda bem que seu pai mandou, né? Tô rica. Nossa. E aquela roupa? Nossa, perfeita. Dá licença, dá licença, criança. Vai, filho, dá licença. Gente, que tecido maravilhoso. Não faz muito mais estilo, é mais pra senhora. Ai, que bermudia linda. Moça, vem comigo, vem. Filho, vai, vai, vai. Eu tô num paraíso. Ai, que lindo. Essa é a minha cara que foi, filho. Ai, que linda. Tá, dá esse pra mamãe. Mamãe vai levar também. Só porque você escolheu. É, dá pra ti? Dá pra ti? Aqui, ó. Faz o seguinte. Vai embalando lá. Meu filho, a mamãe te deu uma banana de manhã. Por que você quer comer agora? Ainda é três horas da tarde. Papai? Tudo bom, meu filho? Como é que você tá? Tô bem. Não conta pra mamãe que eu tô aqui não, tá bom? Tá bom. Vai lá, te amo, tá? Tá. Volta lá que é perigoso ficar aqui sozinho. Tá. Cadê a minha criança? Ico Santoro! Vamos! Meu filho, onde você tava? Dá-te a apatia. Você tem que ver minha namorada. Tchau! Vai, meu filho. Vai, vai, vai. Que dó dessa criança. Imagina ter uma mãe que gasta pensão, não dá comida, mas compra roupa e maquiagem pra si mesmo. Que egoísta. Olha o bombom! Gente... Não, não, não. Não, meu filho. Olha, você compra um bombom pra ele? Ai, tá. Dá um bombom pra você criança. Nossa. Quanto que é? Cinco reais. Tem bombom nenhum não, meu filho. Vai. Nossa, moça. Eu já dei uma banana pra ele hoje. Ele já comeu. Tá ótimo. Uma banana pra ele? Só isso? Só isso? O filho é meu. Quem tem que saber o que eu dou ou não? Só eu. Então cuida da sua vida. Vá vender essas bombom no sinaleiro. Tá bom. Ah não, Vicky. Para de encher a minha paciência. Vai brincar, meu filho? Vai? Não, eu quero ir dormir. Mas você já dormiu, meu filho. Vai brincar! Pra você encontrar com um babá pra esse menino? Ai, não sei. Eu vou conversar com ele. Isso atrapalha. Eu sei, amor. Nossa. E o dinheiro lá? Você conseguiu? Consegui. Já fiz a transferência pra você. Tá na sua conta. Assim, esse mês ele só passou 800 reais. Aí eu mandei 200 pra você. Cara, eu te pedi mil, cara. Eu não tenho culpa. Eu tive que te mandar 200 restante. Eu comprei roupa pra mim já, óbvio. Não é possível uma coisa dessas, Ju. Como isso vai parar? E aí? O que você tá olhando? O que você tá olhando, adianta? Tá me atrapalhando aqui. Cada uma que me aparece. A pedido da mãe eu convoquei essa reunião pra gente resolver a parte... Eu posso começar? Eu, justamente, eu convoquei essa audiência porque a nossa pensão não tá dando. Meu filho está meio aduentado, senhora juizou. Então, eu gostaria de ver se podemos aumentar a pensão pra 1.800. Nossa pensão. Seu Marcelo, o senhor tá de acordo com o que a dona Nayane tá dizendo? De forma alguma. Claro que não tá, né, Marcelo? Quem que passa os perrengues com o nosso filho? Quem que acorda de madrugada pra levar no hospital? A mamãe. Toda vez, Marcelo, eu passo os perrengues com o Rick. Eu levo ele pro hospital. Eu tenho que tirar do meu bolso pra ficar comprando material escolar. Eu tenho que fazer tudo. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma roupa pra mim. Eu não tenho dinheiro pra arrumar o meu cabelo. Eu não tenho dinheiro pra comprar sapato novo. Eu não tenho um namorado, Marcelo. Pra poder dizer que eu posso sair, que eu posso curtir minha vida, porque eu tenho que ficar com o Rick todos os dias. Agora ele tá aduentado, você não pode me ajudar. Por isso que você não concorda, né, Marcelo? Pode se acalmar, dona Nayane, por favor. Então, seu Marcelo, pelo visto, como ela diz que o senhor tá muito ausente na vida do filho, então nada justo, né, do que passar uma pensão maior pra ela, né? Então, o senhor poderia estar vendo aí uns 2.500? É o suficiente, né, Ana? É. É... Desculpa, Juíza, eu tô tendo essa reação. Mas é que eu preciso que você veja esse vídeo aqui, ó. A mamãe tá fazendo cumpridos com o dinheiro da sua pensão. Eu já dei uma banana pra ele hoje, ele já comeu, tá ótimo. Isso é sério? Eu tive que te mandar 200 restantes e comprar roupa pra mim, viu? Eu não preciso ver mais nada. Então... Então nada, Marcelo! Você sabe que eu posso te colocar na justiça porque você tá gravando eu sem permissão, é óbvio, viu? E outra, é mentira. Isso aí, é mentira. Eu jamais farei isso. Eu nunca pegaria o dinheiro da pensão do meu filho. É, senhora... Meretíssima, eu jamais farei isso. Contra fatos não há argumentos. Tudo que o Marcelo me mostrou são provas de que você não tem capacidade nenhuma de cuidar do seu filho. Entendeu? Não. Meretíssima, vocês não podem fazer isso comigo. O Marcelo não tem capacidade de cuidar dessa criança, por favor. Marcelo, nós vamos ter então aqui um processo unilateral. De guarda unilateral? Isso mesmo. Como assim? Como assim? O Marcelo tá agora preparado pra ser o pai único da família. Ele vai ter total a guarda dele. Era exatamente o que eu queria pedir, Meretíssima, porque... Não é que eu não queira que ele tenha contato com a mãe, mas... Eu vi meu filho com fome. Ela negou um bombom de cinco reais enquanto ela tava com seis bolsas de compras pra ela. Inclusive pro namoradinho dela que ela disse que não tinha. Entendeu? Eu não quero que meu filho seja criado dessa forma. Mas eu não quero que ele perca contato, ele goste da mãe dele. Eu quero que ela visite ele também. Ela pode ter total liberdade de encontrá-lo. Só quero que ele more comigo e que eu tome as rejas da situação, entendeu? Então, pronto. Mediante a justiça do Brasil, encerrado o caso, tá? Passada a guarda pro Marcelo. Muito obrigado. Pronto, Marcelo. Até mais, dona Nayane.